Fala galera, aqui é o professor Lucas Gias, nós vamos começar os nossos estudos agora para o concurso da Prefeitura de Berlândia, mais precisamente nós vamos conhecer bastante a Banca Fundeb. Então é fundamental que você pegue o máximo de questões que você conseguir sobre a banca e resolva. Primeiramente, nós vamos ter como base o que iria acontecer em 2016, como parte teórica. Então eu peguei muitas questões com base no que aconteceu, pelo menos em partes, em 2016 e aí a gente vai resolver muita coisa com base nisso e quando sair o edital de 2019 a gente trabalha, caso tenha acontecido alguma mudança para mais ou para menos, a gente fica extremamente focado no que aconteceu em 2019. Mas enquanto isso a gente vai trabalhando com base em 2016, beleza? Aqui nesse momento, pessoal, eu quero trabalhar exercícios e dentro de cada um deles a gente vai trabalhando um pouco a parte teórica que eu acho importante também e é bom que você vai fixando cada vez mais, tá certo? Bom, eu estou usando aqui uma mesinha que eu estou treinando, eu acho que vai dar muito certo, tá? Então nós vamos começar aqui com o seguinte, o assunto envolvido aqui, nesse momento, é o que nós chamamos de divisibilidade. Então, divisibilidade, estou colocando aqui para você, fechou? Ok. E o que que acontece? Mais precisamente, o que nós vamos trabalhar é MMC e MDC. Esse é um problema que vai trabalhar ainda mais específico, de forma mais específica, o mínimo múltiplo comum. Então, a questão diz o seguinte, Heitor faz judô, opa, a voz falhou aqui, Heitor faz judô de 5 em 5 dias e faz aulas de inglês de 3 em 3 dias. De quantos em quantos dias ele pratica as duas atividades no mesmo dia? Então, é uma questão da banca, até para você conhecer o nível, até para você perceber como que ela gosta de cobrar, enfim. Bom, primeiramente, eu preciso identificar o porquê que se trata de um problema de mínimo múltiplo comum. Pensa, Heitor, ele faz a cada 5 dias judô e a cada 3 dias ele faz inglês. O problema quer saber o seguinte, vai chegar aquele dia que ele vai fazer judô e inglês no mesmo dia, e aí depois passa mais esse período novamente, e novamente, e novamente, tá certo? Mas a dica de concurso que eu quero te dar é o seguinte, quando eu analiso aqui, 5 em 5, tá percebendo? 5 em 5 é o indício que se trata de mínimo múltiplo comum. Então, todo problema que ele coloca de tanto em tanto, se trata de mínimo múltiplo comum. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos recordar um pouquinho sobre os múltiplos. Primeiramente, nós vamos pensar aqui nos múltiplos de 3, beleza? Então, primeiramente, nós vamos pensar nos múltiplos de 3. O que acontece aqui, pessoal? O esquema vai ser o seguinte. Eu posso pensar nos números negativos, mas nós vamos deixá-los de fora, porque o seu concurso ele vai estar inserido dentro do conjunto dos números naturais, e eu posso pensar também que 0 é múltiplo de todos, mas nós vamos pegar sempre a partir do próprio número. Então, nesse caso aqui, múltiplos de 3, eu vou pensar no 3, 6, 9, 12, 15, faltou aqui, falhou aqui, 15, nós temos 18 e assim por diante, infinitamente. Então, quando eu penso nos múltiplos de 3, eu vou pensar de 3 em 3. Ao passo que, quando eu penso nos múltiplos de 5, a ideia é a mesma, os números negativos nós vamos deixá-los de fora, 0 é múltiplo de todos, mas nós não vamos pegá-lo, nós vamos pegar a partir do próprio número. Então, quando eu penso em múltiplos de 5, eu estou pensando no próprio número, depois 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Então, existem também infinitos múltiplos de 5. E aí, quando eu analiso os múltiplos comuns entre 3 e 5, também eles são infinitos, mas nós temos o menor deles, que no caso, nós vamos pegar aqui, o 15. Então, nós temos o 15 aqui e nós temos o 15 aqui. Logo, o 15 é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou colocar assim, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é igual a 15. Assim, pessoal, é a primeira ideia que você tem de mínimo múltiplo comum. Ou seja, quando eu venho aqui na letra C, a cada 15 dias, Heitor, ele vai fazer inglês e judô no mesmo dia. Aí, depois de 15 dias, novamente, depois de 15 dias, novamente e assim, eternamente. Só que existe um caminho mais fácil para você trabalhar, para você fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum. Tem aluno que vai formalizar uma tabelinha, igual eu vou fazer aqui, vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Lembrando que os valores que você vai colocar do lado de cá são números primos, que mais adiante a gente vai recordando o seu conceito. E aí, eu percebo o seguinte, eu posso até colocar aqui, deixa eu colocar aqui do lado, os primeiros números primos que nós temos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Por 2, eu não posso dividir porque não são números pares. Se não são números pares, não são números divisíveis por 2. Então, eu vou começar pelo próximo número primo aqui, que é o 3. Então, vem aqui, 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Desce o 5, que não divide por 3. Como eu não posso dividir mais por 3, eu vou para o próximo, que é o 5, certo? E aí, tudo aqui dá 1. Quando o lado de cá tudo fica 1, você encerrou os cálculos e aí do lado de cá você vai multiplicar 3 vezes 5 é igual a 15. Ou seja, esse é um outro caminho para você fazer o cálculo de mínimo múltiplo comum e é o caminho usual que você vai proceder. Porque esse outro jeito que nós fizemos aqui, pessoal, é porque os números são pequenos. Então, você pode fazer assim e veja que é uma questão da banca FUNDEP. Mas, esse outro jeito que nós desenvolvemos aqui é o caminho mais usual e é o que você tem que perceber, beleza? Então, galera, é isso aí. Acabamos de dar o pontapé inicial nos nossos estudos em relação à banca FUNDEP para que você possa, de fato, arrebentar na prova do concurso de Uberlândia. Fechou? No mais, bons estudos a todos e até a nossa próxima aulinha. Valeu!